Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima! Hoje é o nosso quarto dia juntos aqui na nossa poderosa quaresma de São Miguel Arcanjo. E como é bom caminhar com São Miguel, como é bom saber que você está aí do outro lado caminhando conosco e que juntos aqui no nosso canal estamos formando uma grande família de oração, uma grande corrente de oração, na qual uns rezam pelos outros. É maravilhoso isso, porque eu não venho aqui rezar só por mim e pela minha intenção, mas eu também rezo por você e por todas as pessoas que estão aqui reunidas conosco nesta poderosa quaresma de São Miguel. E eu peço que você faça o mesmo, que nós possamos juntos interceder uns pelos outros. Já peço que você deixe o seu like neste nosso vídeo e se inscreva aqui no nosso canal se você está rezando com a gente e ainda não é inscrito. E a nossa intenção especial de hoje é pelas pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa paróquia. Sabe aquelas pessoas que estão ali todos os dias doando a sua vida na igreja, trabalhando pelas pastorais, pela igreja, pelo reino de Deus. São essas as pessoas hoje que estarão entrando aqui na nossa oração. E se você conhece alguém da tua igreja que doa a vida para que as missas aconteçam, para que as pastorais aconteçam, para que aconteça a evangelização, as pessoas ali da tua comunidade, da tua igreja, coloque o nome dessas pessoas aqui hoje nos comentários deste vídeo. E nós vamos juntos rezar por todas essas pessoas que são pessoas tão maravilhosas, que têm um coração tão bom, que se doam para que o reino dos céus aconteça já aqui na Terra. Eu peço por todas as pessoas da minha comunidade, da minha paróquia, por todas as pessoas que trabalham, que ajudam, que colaboram para que o reino de Deus aconteça aqui na Terra. Eu peço que São Miguel Arcanjo abençoe poderosamente todos os membros da minha comunidade, da tua e de todos os que estão sendo colocados aqui nos comentários deste vídeo. E nós vamos ler juntos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, nós pedimos que São Miguel abençoe o corpo de Cristo que é a igreja, e em especial as nossas igrejas, as nossas paróquias, as nossas comunidades. Amém. Iniciemos invocando a presença do Divino Espírito Santo aqui conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste momento, irmãos, eu peço a você que coloque aqui o seu pedido especial. A graça que você clama para São Miguel Arcanjo, nesta quaresma. Oração inicial para todos os dias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho, Redentor do mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, Senhor Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Oração Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Esta sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Consagração Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defende-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostrastes no combate do céu São Miguel Arcanjo Defende-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém Oração final Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós São Miguel Arcanjo Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto